Opa, beleza galerinha? Tô aqui de volta. Dessa vez a gente vai resolver um problema sobre matrizes, é o problema 1181 do URI, tá lá também na lista de exercícios do curso. E mais uma vez, se você quer ir paraquedas, tá aí na descrição o link do curso, é um curso gratuito de lógica de programação na UDEM. Vai lá, se inscreve e bem-vindo ao mundo dos devs. E agora sem mais delongas, se você já tá fazendo o curso, você já provavelmente leu essa descrição, então eu não vou ler ela toda. Só pra resumir aqui, se alinhar que a gente entendeu correto, o problema vai dar pra gente uma matriz de tamanho fixo, 12x12. Essa matriz é de valores com ponto flutuante, pode ser um float ou um double, né? E vai dar pra gente uma linha, vai dizer, vai marcar nessa matriz uma linha e vai dizer uma operação pra gente fazer com todos os valores nessa linha. É basicamente isso, as operações podem ser soma ou média e se for soma, a gente vai somar a linha inteira. Se for média, a gente vai calcular a média dessa linha e vai imprimir o resultado. Aqui ele especifica que o resultado vai ser com uma casa após o ponto decimal. Então, sem mais delongas, vamos aqui pro código, já tô com a ideone aberta. E ele especifica na entrada aqui o primeiro valor, entre 0 e 11, é um inteiro, que significa a linha que a gente vai fazer a operação. Então eu vou declarar aqui, tá? Por exemplo, int linha da operação. Declarei aqui a segunda... Eu posso já ler, na verdade, né? Então aqui, linha da operação. Aqui eu já tô lendo a linha da operação, né? Até a linha 9 o programa tá esperando o cara digitar essa linha. Depois ele dá um carácter que vai ser a operação a ser executada. E tá aqui também, já lê, esperando o cara digitar a operação. E a partir daqui, a gente tem que ler automaticamente 144 números que representam essa matriz. A matriz é do tipo float ou double. Ele não especificou, eu acredito que um float seja mais do que suficiente pra esse caso. Tá aqui float, matriz... Vou botar assim, 12 por 12, o tamanho é fixo. E aqui a gente vai ler, né? A gente vai varrer cada item da matriz. Intiga igual a 0, até em menor do que 12. E mais, mais. E aqui a gente vai fazer o mesmo, só trocar aí por J. Opa. Pronto. Pronto. E aqui pra ler, CIM, matriz e J. Pronto. Então, até a linha 20 aqui, a gente tem a linha que vai acontecer a operação, a operação e a matriz. Tudo já salvo nas suas variáveis. E agora, a gente precisa fazer a operação. Deixa eu pensar aqui. A operação depende dessa variável aqui. Se for som... Eu acho que dá pra gente fazer isso em tempo de execução. Dá pra gente varrer a linha e já ir calculando. Então, o resultado é do tipo float. Eu vou declarar aqui resultado. Vou iniciar ele com 0. Não esquece de iniciar, porque se você não inicializar ele, vai ter lixo lá na memória. E isso aqui, muita gente esquece isso, tá? Então, não esqueça de inicializar essa variável que você traz esse resultado com um valor nu, um valor 0. Porque se você não coloca nada, provavelmente, se você fizer acumulando, como eu vou fazer aqui, olha como eu vou fazer. Eu vou varrer essa linha que o cara digitou. Eu só preciso de um for pra esse caso. Então, eu vou varrer essa linha e vou ir acumulando o resultado do cálculo nessa variável. Então, se a operação for igual a soma, esse S, eu vou fazer resultado mais igual a matriz na linha da operação. Linha da operação tá aqui na coluna J, I. Então, nesse caso aqui, a linha já é fixa. Se não, se não for soma, é média. A gente pode colocar aqui, olha, um outro IF, se quiser. É bom só pra constar, porque, sei lá, vai que ele passa um valor inválido, a gente não faz nada, entendeu? Nesse caso, o que a gente tem que tratar? A gente tem que tratar soma ou média. Se o cara passar outro valor, a gente não interessa. Eu vou colocar, mas eu acho que pra esse tipo de problema aqui, você não precisa se preocupar com isso. Mas, tenha em mente que quando você for trabalhar, escrever um projeto, e aí você tem uma função que recebe alguma coisa, essa função é algum outro desenvolvedor que tá lá em outra cidade, às vezes, vai pegar seu código, vai ler o seu comentário lá, o Javadot, por exemplo, da função, e vai passar qualquer valor que ele queira. Olha, se você tiver alguma coisa desse tipo, se eu, por exemplo, eu remover esse S, esse daqui, ó, botar somelse, qualquer valor que ele passar que não seja esse aqui, eu trato dessa forma. Pode ser que esse não seja o comportamento esperado e gere um erro. Então, às vezes, é bom a gente restringir e sempre tratar, né, desviar, pra tratar os casos que a gente quer. E aí, se não for nenhum desses, a gente daria uma resposta de erro, daria uma mensagem, ó, tá usando o parâmetro errado. Beleza? Mas, enfim, voltando aqui pro nosso caso, eu vou manter isso aqui só pra constar mesmo, e agora eu vou calcular a média. Pra calcular a média, é muito simples, a gente já sabe que a média é o somatório de tudo, dividido pela quantidade deles, né, a média é o somatório de todos os itens, dividido pela quantidade deles. Então, eu vou já ir somando dividido, porque a gente já sabe o valor que é 12, certo? Então, basicamente, esse resultado aqui, ó, dividir por 12 já vai me dar, no final, a média dos valores dessa linha. Então, é isso aqui. No final, só dá o... só imprimir. Ele pede, deixa eu só certificar, pede pra imprimir como uma casa decimal, então, Cout, Fixed, Set Precision. Tem que até lembrar que no outro vídeo aí eu esqueci disso. E o resultado, Set Precision 1, Precision, Resultado, e lembra, final de linha, no final da linha você bota um endL pra quebrar. Eita, agora acho que ficou complicado aqui, porque são 144 números, né, pra gente testar. Bom, eu vou copiar esses dois aqui que ele já colocou, né, e vou fazer uma função aqui, deixa eu ver, com o JavaScript. Vou fazer uma função com o JavaScript pra gerar esses 144... Nossa, são 144 números. Deixa eu gerar isso aqui. Tá aqui, gerei. Opa, tem que botar um espaço. Botar um espaço aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui, gerei 144 números aleatórios. E vou testar aqui no IDEON, se eu fechar isso. Vem aqui na aba de entrada, STDIN. Ah, já tô aqui nela. Copiei, colei. E vou dar o RAM, executar aqui. Deu um erro de compilação. Ah, pessoal. Deu um erro aqui, ó, no setPrecision. Porque a gente precisa incluir a biblioteca IO Manip. Opa. Include IO Manip. Pra executar essa função, tá? Vou executar aqui. Isso pra o setPrecision, tá? SetPrecision, cara. Precision. Desenvolvamos aqui. SetPrecision. Agora vai. Não é possível. Pronto. Tá lá. Executou e imprimiu aqui 745, que é pra essa entrada aqui o somatório dessa... Da linha 2, né? Na verdade, a terceira linha. A gente sabe que é indexado em zero. Mas é isso, então. Eu já vou submeter aqui no URI. Clica aqui pra enviar. Copiei e colei o código. E vamos ver aqui. Submissões todas. Tá lá. Mais uma vez aceita, né? O problema. Beleza? Então é isso. Problema relativamente muito simples. Eu vou colocar aí o código fonte. Vou deixar o link pra o curso de novo. Vou deixar o link pra essa função... O link não, né? Vou copiar e colar essa funçãozinha que eu fiz aqui pra gerar os números aleatórios. Pra você não perder tempo digitando. E é isso. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Vai fazer o curso, menino, menina. Aprender a programar. Beleza? Até mais. Até mais.